Olá, Mar Brasil, hoje nas águas da Guanabara, comemorando 102 anos de Arte Clube Rio de Janeiro, esse clube tradicional da vela, da pesca, do mergulho. E hoje uma matéria com um historiador que marcou a época no clube, Hélio Barroso, famoso com a sua Miss Flamengo, a lancha toda preparada para pesca, e um grande pescador com grandes histórias. E quando a gente fala de pesca, a gente tem que falar dele, nosso pescador, Eliseu Soares. E na vela, a Semana Internacional de Vela do Iate Clube do Rio de Janeiro, de 2015, reuniu a nata dos velejadores de todo o mundo. Tudo começou em 1920, na antiga Praia da Saudade, entre os bairros de Botafogo e Urca, no Rio de Janeiro. Sócios do Fluminense Futebol Clube, liderados por Arnaldo Guinle, fundaram o Fluminense Iate Clube. Privilegiado por natureza, tem de um lado pão de açúcar e do outro corcovado. Em 1943, a sede náutica do Fluminense dá lugar ao Iate Clube do Rio de Janeiro. O Iate Clube do Rio de Janeiro surgiu em 1943, precisamente no momento em que foi decidido que não haveria fusão, e que o Iate mudaria de nome com o compromisso de, se um dia fizesse uma fusão com alguém, que fosse com o Fluminense Futebol Clube. Esse compromisso nunca foi implementado, porque o Iate adquiriu o seu próprio caminho e navega nesse caminho até hoje. Hélio, o que te levou a escrever o livro Na Praia da Saudade, a história do Iate Clube do Rio de Janeiro? Meu amor pelo Iate Clube do Rio de Janeiro e pelos meus amigos dessa casa, que é meu segundo lar. Além da vocação náutica, o clube incluía aviões e até hidroaviões. Hoje, por tradição, é um celeiro de grandes campeões na vela, pesca e caça submarina. O Iate Clube do Rio de Janeiro, como citado no seu livro, já foi nomeado o melhor clube para esportes náuticos do mundo. Você acha que ele ainda, hoje, é o melhor? Não, é preciso entender que não é bem o clube que é o melhor ou as instalações que são as melhores. É o desempenho do Iate Clube em tudo em que ele se empenha, seja na vela, na pesca, etc., chega às raias da perfeição. Os estrangeiros, que são, vamos dizer, mais indiferentes do que nós, nós somos mais amantes do que fazemos. Eles são muito impressionados com a devoção com que nós fazemos as coisas se tornarem sucesso, o conforto deles se tornarem realidade e as vitórias e as derrotas serem agradáveis do mesmo modo. Eu continuo a ver o clube como o maior clube do país, talvez da América do Sul. Na atual administração, houve uma mudança de mentalidade. Nós éramos fechados em torno da vela de pesca e torcíamos o nariz para o social. Hoje nós admitimos o social plenamente, o clube tem muita atividade social e até na história do que o livro conta, nós tivemos festas incríveis, notáveis nessa área. Nós temos diversas atividades que atraem a juventude para o Iate Clube do Rio de Janeiro. Essa administração do Almirante Janot foi atenta para esse problema e fez também um trabalho de recuperação da infraestrutura extraordinária. Depois do primeiro torneio de pesca oceânica do Brasil que o clube criou em 1963, como você vê a pesca no Brasil? Com um certo temor. Eu vejo que a predação, a destruição das espécies, sobretudo pelo profissionalismo exacerbado dos grandes países pescadores que vêm buscar o peixe aqui, lançam espinhais imensos, redes fantásticas e saem com o peixe já na lata pronta para ir para o supermercado. Eu vejo com muita preocupação, porque aqui no Brasil, os nossos peixes, aqueles de oceano que nós pescamos, entram pelo Nordeste do país, na corrente brasileira e é precisamente ali que eles fazem a predação exagerada. Então, o que deveria chegar aqui não chega e isso preocupa. Hélio, o isque aquático teve esvaziamento devido à poluição da Baía de Guanabara. Até que ponto você acha que essa poluição pode prejudicar para as esportísticas? Prejudica extremamente, enormemente, porque, por exemplo, o esporte infantil, a escola de esporte náutico de vela e pesca, poderia ter uma amplitude muito maior. O peixe aqui, você para pescar aqui, tem lá dentro da Baía de Guanabara, ele existe ainda, mas aqui nessa região você tem os despejos todos que vêm dos morros aqui, dentro das águas pluviais, e que não tem, a enseada não tem defesa contra isso. O governo não toma posições. Eu defendo a ideia de que o Iate Clube de Janeiro lidere uma campanha de recuperação da enseada de Botafogo, beneficiando toda a Baía de Guanabara. Hélio, você não foi muito citado no livro, por que você não contou as suas histórias de pescador? Eu estava falando no meu clube, não em mim. Se eu tivesse que falar em mim, eu ia sentir muito acanhamento. Eu tive, evidentemente, que me policiar para não imaginar que a pesca sou eu. A pesca nunca fui eu. A pesca é um grupo bacana, sensacional, notável, que eu simplesmente, na minha memória, amo a todos e cada um. E eu acho que muito se deve no clube e no todo, no Brasil. Eu percorri o Brasil quando eu produzi aquele livro Tempos da Pesca e sentir que o Yacht Club é um nome, é uma respeitabilidade onde quer que a gente vá. Sábado, dia 15 de outubro, foi aberta a temporada da pesca oceânica, que vale também como a primeira etapa do torneio de pesca do peixe de bico. Nosso pescador Eliseu Soares, da equipe da Lancha Geni, estava nessa. Surpreendentemente, tivemos um mar maravilhoso, um dia maravilhoso para a prática da pesca esportiva oceânica. Só que o astro do espetáculo não honrou o compromisso de aparecer. Foram só dois marlins azuis que apareceram, eram 14 ou 15 lanchas pescando e mais uns dois ou três dourados. Olha, já há alguns anos que nós estamos sentindo o declínio, não é? No número de peixes. É, obviamente, fruto da pesca predatória, das novas tecnologias que estão dizimando os cardumes de sardinhas e cavalinhas e de lulas, enfim, da comida dos peixes pelágicos. Com certeza, tem influenciado muito nisso. O torneio de abertura foi ganho pela Lancha Lauro Criva, do Jamil da Silva Lessa, e a primeira etapa do torneio de Marlin Azul ganhou a Lancha Caiala, do Maurício Paixão. Nós aqui da Geni estivemos pescando até 59 milhas. Depois viemos aterrando, aterrando, e lá pelas 40 milhas conseguimos pescar um único dourado. Se no livro do Hélio Barroso temos fotos e grandes peixes na balança, a abertura da temporada do peixe de bico ficou mais para uma velha reza de pescador. Nos melhores lugares que você vai, você vai encontrar em cima dos bares essa reza, o que desdiz o mentiroso, que diz assim, ó Deus Todo-Poderoso, fazei com que eu peça com um peixe grande, tão grande, que eu não tenha que mentir. Da pesca para a vela. Foi em 2015 que o Yacht Club do Rio de Janeiro realizou a Semana Internacional de Vela mais importante da história da vela brasileira. 251 velejadores, 174 barcos de 50 países. A 29ª Semana de Vela do Yacht Club do Rio de Janeiro esse ano foi um sucesso. A gente recebeu aqui a nata da vela olímpica de todo o mundo. Entre eles, o campeão olímpico Fernando Echavari, que veleja de Nacra com o Tara Pacheco pela Espanha. É um clube que nos gusta muito, que o outro nos trata muito bem, os socios, a gente daqui de Rio, muitos amigos que temos aqui em Brasil e em Rio. A infraestrutura do clube para produzir um evento náutico dessa grandeza é fundamental para o sucesso da competição. O clube é magnífico, a gente nos últimos quatro anos vem treinando aqui. o clube nos recebeu muito bem, eu acho que toda a equipe olímpica utilizou esse espaço, não só para velejar, mas também para a academia, a piscina, a parte da fisioterapia que a gente tem feito aqui dentro também. Então, o Yacht acabou sendo a nossa segunda casa nesses quatro anos. O argentino Santiago Lang veleja de naca com Cecília Carranza. Há 54 anos, é um dos bons exemplos da vela no mundo e vai para a sua sexta Olimpíada. tem dois medalhas olímpicas, campeão mundial de tornado, campeão europeu de tornado, tem muita coisa e uma linda, o principal título, um grande desfruto da vida velejando. Todo o mundo do Yacht Club realmente nos sentimos como em casa. Para mim, é um prazer velejar aqui porque é uma raia tão interessante, tão interessante, assim que, realmente estou desfrutando muito de estar morando aqui em Rio e muito agradecido com o Yacht Club. A equipe do Brasil de vela é formada por 15 velejadores nas 10 classes olímpicas. Seis são do Yacht Club do Rio, um recorde histórico para o nosso clube. Na prancha vela, feminino, Patrícia Freitas vai para a sua terceira Olimpíada. É, acho que é muito legal estar aqui no clube, representar o clube. O clube está meio cheio, né? O pessoal, acho que reconheceu o clube como uma das grandes sedes do Rio de Janeiro dos esportes náuticos, com toda a infraestrutura que ele tem a oferecer. Eu estou muito feliz de essa ser minha casa e de correr a Olimpíada também na Baía de Guanabara, que também é minha casa. Na classe FIM, temos Jorge Zarif. Eu venho aqui desde que eu tinha cinco anos, eu lembro de ver meu pai competindo aqui de estar, de fim, quando eu era criança e agora poder representar o clube é incrível. É o clube que mais tem atletas na Olimpíada, então é um clube que sempre tem a tradição muito grande de revelar bons velejadores, apoiar muito eles. Tomara que continue assim sempre. Dos seis velejadores do nosso clube, na Olimpíada, quatro vieram da escola de esportes náuticos. Gabriel Borges é o proeiro de Marco Grael no 49. O IAT foi o clube que eu encontrei a vela. Meu pai é sócio daqui, então eu comecei na IDN, no Optimist, depois fui pro 420, Snipe, tudo sempre aqui do clube. Caena Kunza, proeira de Martino e Grael na 49er FX, também é cria da casa. O IAT é o meu jardim, nasci aqui desde os meus dez anos, acho que passei todos os meus finais de semana aqui velejando e, nossa, falar em Olimpíada aqui em casa, para mim, acho que ainda não caiu a ficha, sabe? Está caindo aos poucos agora. Pô, só tenho que agradecer também que o IAT sempre me deu todo o suporte necessário para estar onde eu estou hoje. Eu comecei aqui na escola na IDN, para mim foi muito importante que foi onde que eu aprendi a montar um barco, a saber o que é a noção básica da vela. É um orgulho enorme estar aqui hoje, ter a Olimpíada no Rio e saber que eu passei por tudo isso e tudo é possível, né? Acho que todos que passam pela IDN e se continuarem e se esforçarem conseguem chegar lá. Bruno Betten e Henrique Haddad velegem de 470. São estreantes em Olimpíadas. A dupla também é fruto de um trabalho de base da IDN. Minha vida náutica começou na IDN. Um ex-padrasto meu tinha um veleiro de cruzeiro e aí eu vim para cá acabei frequentando bastante o clube e quando eu vi lá as crianças velejando eu logo quis entrar para a escolinha. Então lá foi onde tudo começou e tive o privilégio de ter aula com grandes professores e que me ajudaram e incentivaram até aqui hoje. Foi na IDN que eu dei minhas primeiras velejadas, que eu fiz minhas primeiras regatas, aprendi a ser competitivo e para mim é uma honra representar o Brasil e o Arte Clube do Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. São 29 edições da Semana de Vela. Ela começou em 1988. Naquela ocasião eu participei velejando na classe laser e também velejei na classe oceano. Depois acabei organizando 14 edições ao longo do tempo que eu estive na Diretoria de Vela e essa ela vai ficar na história pelo número emblemático, significativo de países participando. Foram 50 países sendo representados nela e o número de barcos participando nas classes olímpicas. Foi sem dúvida fantástica e vai ficar a história da vela do Riad do Rio de Janeiro e da vela brasileira. Legenda Adriana Zanotto